Com o passar dos anos, a gente experienciou várias mudanças e evoluções nos processadores de celular. A gente viu aí CPUs da linha 800 se tornarem máquinas de guerra comparáveis até com notebooks e desktops. Vimos também modelos da linha 600 tendo, de fato, uma performance significativa e deixando de ser obsoletos para virarem aí o pilar de aparelhos custo-benefício. O speedtest de hoje visa comparar um processador novo, porém de entrada, com um processador mais antigo, que é considerado ainda topo de linha. Curioso? Então já senta o dedo no like e vem conferir essa briga de gerações. Será que um Snapdragon da linha 600 consegue ser mais rápido que um da linha 800? É o que a gente vai descobrir agora. Para fins de comparação, então usamos o smartphone Realme 9i como portador do Snapdragon 680 que a gente testou. Ele possui um sistema de 8 núcleos, sendo 4 fortes de 2.4 GHz e 4 econômicos de 1.9. Também é importante salientar que o Snapdragon 680 foi lançado em outubro de 2021, com a litografia de 6 nanômetros. O outro concorrente é o ASUS Zenfone 5Z. Ele é o representante porque ele comporta o Snapdragon 845. Ele possui um conjunto de 4 núcleos com performance que operam em 2.8 GHz, juntamente com outros 4 núcleos de 1.7. O Snapdragon 845 foi lançado em fevereiro de 2018 e possui uma litografia de 10 nanômetros. Bem, a principal diferença entre esses dois logo se nota na frequência dos núcleos econômicos. O 680 que, surpreendentemente, é maior do que a concorrente do topo de linha. A diferença da litografia também é um ponto de extrema importância para a comparação, já que é por ela que a gente pode notar quão moderna uma CPU é atualmente. O teste 3D Mark Wildlife estressa a GPU, que é a unidade gráfica do processador. Renderiza a cena de jogos em tempo real e quanto mais rápido essa cena for renderizada, melhor. Abrindo o teste, então, temos o 845 destruindo o oponente. Os resultados foram 1450 pontos para o Zenfone, quanto apenas 445 para o Realme 9i. Uma diferença absurda. A variação de temperatura nessa etapa foi menor para o 680, que variou 9 graus Celsius contra 15 do Snapdragon 845. Olha a litografia aí fazendo efeito. O Antutu, que é o teste mais famoso. Com ele, o ranking é medido em várias atividades, desde renderização de vídeo até a leitura de QR Code. Simplesmente ele simula o uso geral e, por fim, gera uma pontuação. Com uma diferença de quase 200 mil pontos, o Snapdragon 845 se sobressaiu com 409 mil pontos contra 269 do Snapdragon 680. Por consequência, quem esquentou mais foi novamente o Zenfone, que variou 14 graus contra 11 do Realme. O Geekbench teste de duas formas. Um teste com o núcleo mais forte e outro com múltiplos núcleos. Ele gera valor para cada um desses resultados. A disputa foi um tanto que acirrada dessa vez. O Snapdragon 845 fez 524 pontos em single-core, enquanto o Snapdragon 680 chegou perto com seus 384 pontos. No multi-core, quem ganhou também foi o Zenfone. Ele pontuou 2152 contra 1658. O 845 esquentou mais nessa etapa também, variando 15 graus positivamente, enquanto o Snapdragon 680 subiu somente 11. O quarto e último teste é o CPU Throttling. E é o aplicativo que estressa o CPU. Se o celular for capaz de manter o processador frio, a performance tende a ficar constante e equilibrada. Agora, se o calor for muito alto, o sistema diminui a frequência do processador para que ele esfrie e não frite. E seu famoso Throttle? E é essa ação que, por exemplo, faz seu jogo cair de estabilidade de frames, dando aquelas famosas travadas. A saída do aplicativo é Gips, o número que determina a quantidade de cálculos que aquele processador consegue fazer no determinado momento. Agora, se liga no que rolou aqui. O Snapdragon 845 começou o teste na potência máxima, chegando ao topo de 196 mil Gips, contra somente 168 mil do Snapdragon 680. Mas nas médias é que o negócio fica bem interessante mesmo, já que o 845 diminuiu sua potência para somente 157 mil Gips, enquanto o 680 firmou no 156, praticamente colado nele. A variação? O 845 variou 12 graus do início até o fim da etapa, enquanto o 680 teve um resultado menor, variou somente 11. Apesar das médias estarem coladas e do 845 ter perdido proporcionalmente mais performance, ele ainda é o vencedor. Depois de quatro etapas bem intensas, fica claro que quem saiu melhor, não é? Bem, a principal diferença que deu para notar entre esses dois processadores é basicamente o desempenho gráfico, já que tanto no 3DMark quanto no AnTuTu a diferença entre eles foi gritante. Mas sejamos sinceros que o processador em si não se distancia tanto assim, porque no Geekbench e no CPU Throttling, o Snapdragon 680 conseguiu segurar números próximos ao concorrente. A conclusão é que o novo Snapdragon 680 não consegue bater de frente com o bom e velho 845. Mas isso não é motivo de vergonha. Os processadores de entrada da linha 600 são ótimos para a economia de bateria e também esquentam bem menos que as outras CPUs mais parrudas como o 845. Enfim, o vencedor dessa disputa é o Zenfone 5Z com seu Snapdragon 845. Ele consegue ser mais potente que um Snapdragon 680. Mas não fique triste com esse resultado, afinal o Realme 9i ainda é uma ótima escolha custo-benefício. Por isso, eu te convido para assistir o teste de jogos dele lá no canal RodaLisa, onde a gente jogou os 7 diferentes games. E fica de olho nesse canal aqui porque também vem review dele em breve. E claro, se você quiser comprar um dos aparelhos mencionados nesse vídeo, tem link aqui na descrição para os dois, junto com os nossos links para o canal de ofertas do Telegram. Quer receber ofertas de telefone? Vai lá dar uma olhada. Tem muita oferta todo dia, realmente. Mais um speed test da Oficina da Net chegar ao fim. Gostaram? Deixem nos comentários sugestões de processadores que vocês querem ver por aqui. E até comparações, né? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho